Pronto, voltamos Voltamos Vamos compartilhar Voltamos lá no compartilhamento Eu voltei O livro conta a história do Melino Fernando Que sofre com a indiferença e o bullying por parte de seus colegas Mas conta com um bem Com um bem de valor inestimável O carinho de sua família E principalmente o incentivo da avó Bisa Para encarar as situações de frente Continuando A história se passa em 1986 Quando o cometa Halley Está próximo a passar novamente No outro da terra Só um minuto E a professora... Deixa eu fechar um áudio aqui Fechei E a professora de Nando Pede um trabalho que exige não só estudos teóricos Mas também uma parte criativa O que é a parte criativa que ele está falando no texto? São as maquetes, tá? O menino decide, então, que precisa fazer algo Que ajude a avó Bisa a enxergar as suas memórias Já que ela está praticamente cega E só consegue ver com a ponta dos dedos e os olhos do coração É com o resultado dessa dedicação e preocupação com a avó Que o garoto conquista o respeito Não só dos colegas de classe Mas também de sua professora e família Isso porque o trabalho do menino É uma homenagem à sua querida avó Bisa Que conheceu o marido na passagem anterior do cometa E então nunca mais se desgrudaram até a morte dele O texto de Leila fala sobre os problemas de um garoto De nove anos que enfrenta na escola de maneira leve e sensível Professora por muitos anos A autora escreveu com a ponta dos dedos e os olhos do coração Como forma de expressar o incômodo que sentia Ao presenciar a forma de como alguns alunos tratam seus colegas Ela conta com testemunhos de diversos casos De intolerância, egoísmo e desrespeito E que isso a motivou a contribuir para uma educação mais humana e ética Então, olha só que interessante A professora, ela resolveu passar um trabalho para os alunos Falando sobre o cometa Halley O que era o cometa Halley? É um cometa que passa na Terra a cada 100 anos A cada 100 ou é 50 anos, uma coisa assim Só que aí, esse garoto, ele sofria de bullying na escola É 50 anos 50 anos, muito bem, João Obrigada pela observação Então, o que acontece? Esse garoto, ele ficava sempre isolado E ele resolveu, então, homenagear a sua vó Bisa O que a vó Bisa tinha? A vó Bisa era cega, ela não enxergava Então, ele queria que ela revivesse e recordasse as suas lembranças Como que a vó Bisa enxergava? Com a pontinha dos dedos Existem aí, hoje em dia Tudo que você pega Piso tátil, na escola mesmo tem o piso tátil Que é para as pessoas cegas Ou seja, para tatear Aí, eu trouxe também para vocês hoje Deixa eu voltar lá Eu trouxe um vídeo Vamos assistir o vídeo comigo? Vamos lá? Oi, tia Oi, tia Eu tava com saudade do ser Tô com saudade do ser Tô com saudade do ser Ó, peraí Fecha o áudio Para que eu possa conseguir Para a gente passar o vídeo sem travar, tá? Oi, tia Eu tô com saudade do ser Eu também tô com saudade do ser Vamos ver o... Vamos ver o... Do ser Né? Peraí Então, vê se o coroner Eu ia pegar uma metralhadora Tirando o peito dele Vocês já podem pegar o livro Colocar em cima da livrinha E já abrir Nessa página aqui pra mim, ó Abre nessa primeira página Vamos lá Ó Abriu pra mim aí? Ei, internet Pelo amor de Deus Então, vamos lá, então A leitura vai ser feita da seguinte forma A leitura de hoje tem peso de um ponto Pra quem lê pra mim Quem não achou o livro Não vai ficar prejudicado Pode ficar tranquilo, tá? Ô, tia No meu livro não tem essa página Essa página aqui? Meu retrato? Não, não tem O meu também não, tia Vou ler devagarzinho Aqui, ó Essa página Desse menino, ó Não, não tem E qual que é a página Que começa o livro de vocês? Mostra pra mim Na página 9 Na página 9? Ah Aqui? Não, eu tô aqui Não, é porque as minhas graças Tia O nosso não tem Essa figura De uma vozinha Calma Uma senhora Regando Uma planta Vamos assistir o vídeo primeiro E a gente começa a leitura Olha lá Vou soltar o vídeo, ó É a página 14, tia O meu tem Ah, eu assisti esse vídeo Vou abrir o vídeo, tá? Coloca na tela maior E aí E aí Amém. Olha os bonequinhos, achando que interessante. Ótimo, vamos lá, então. A leitura consiste da seguinte forma. Uns começam e eu vou pedindo para continuar a leitura, tá bom? Tia, mas no meu livro não tem essas páginas. É a página do estudo do professor, pode ficar tranquilo. Eu vou começar, então, com você, Arthur e André. Vamos lá? Começa, Arthur. Arthur, começa com você a leitura do texto. Oi, Sérgio. Que página, Tia? Tia, que página? Fala para mim a página, André. Página 9. Página 9, por favor. E o Arthurzinho vai começar, depois o André, depois a Prisla e eu vou passando, tá? Se eu pedir para ler e o aluno não souber onde está, eu não vou nem anotar o nome. Então, pode começar, Arthurzinho. Fernando acordou atrasado, lavou o rosto com pressa e escovou os dentes, sem muito cuidado. Já era tarde, a mãe havia saído para o trabalho. A vovó, a vó Bisa, arrastava os chinelos pela sala, aguardando os vários vasinhos de violeta. Fernando sabia que precisava correr. Encontrou o café sobre a mesa, saiu mastigando o pão com margarina. Continua para mim, André, por favor. Tchau, vó Bisa, até o almoço. A casa fica no alto de uma ladeira e o menino, magrinho, desceu até a avenida, feito com um foguete. Se perdesse o ônibus das sete e meia, aí ia ser fogo. Dona Lucinda era uma santa professora, mas não permitia a ninguém entrar fora de hora na sala de aula. O ventinho de manhã arrepiava os braços e as camisetas. Não protegia. Esquecerá o agasalho. E o Fernando era um com o risco em direção ao ponto de ônibus. Ok, obrigada, Pris, na sua vez. Continua, pode continuar. Os óculos estavam embaçados. Os livros apertados no braço, a miséria chegaram. Desta vez, Dona Lucinda não teria motivos para se aborrecer. Deus não está aberto. Com licença, licença. Caipacote, o episódio derrubou o livro, mas chega a porta do lado do ponto de um buraco. No par, os colegas, é... Ok, continua a vitória para mim no pátio. No pátio. A vitória, continua para mim. No pátio, os colegas em Algazarra esperam que toque a campainha, dando início às aulas. Fernando chega descabelado um minuto antes da entrada. Que sufocam. Que sufocam. Continua. Continua. A vitória fica em casa todo o tempo. Marcos. 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 Fazem desaparecer no meio do chale. Perto, faça sol ou chuva. Sempre deixa perto. Ok, então Obrigada Quando mais nova Tá bom Quando mais nova Era ativo e energético Eu não sei falar essa palavra Enérgica Cuidando da casa Dos filhos e completando o dinheiro Das despesas com os rendidos Tortas e bolinhas que fazia de encomenda Agora não Agora só consegue aguar os vasinhos de violeta Todas as manhãs E fazer crochê É pontual na sua tarefa E não é ruim Vem chegando de mansinho Com o caneco de louça E encontra um a um Os vasinhos na janela Pode continuar Vó Bisa enxerga um pouco só Já está velha Os cabelos ralos e brancos Mas tem memória boa Que só é Pode continuar? Pode Deco a mão que não gostasse da casa E caminha sem derrubar nada Como se enxergar-se bem Pode continuar? Pode, pode continuar Agora eu não perdi Gosta de fazer chales De crochê E os distribui E os distribui As netas As bisnetas As vizinhas Todo mundo já tem chale Mas ela continua a fazer Pode continuar? Não, agora o João Pedro João Pedro Eloísa Aqui ó Não Não tem o livro Ah, você está sem o livro Né? Continua para mim Então Igor Fernando chega da escola Gabriel, você está acompanhando? Fernando Fernando chega da escola Posso? Pode, pode continuar Fernando chega da escola Acaba os deveres E depois senta perto da vó Bisa E aí ela conta as suas histórias De quando era mocinha De quando condou de bonde De quando nasceu a primeira bisneta De quando casou com o vó Bisa Com o vó Bisa Essas histórias Fernando já sabe de todas Aí, se ele reclamar A vó Bisa Contra outra É diferente Até abre uma caixinha De madeira antiga Para mostrar as fotos Eu corto Porzinhas secas O dedal De ouro E a aliança Do bisavô Posso continuar? Pode Fernando tem poucos amigos E está muito sozinho Só vó Bisa Mesmo Gasta tempo com ele Fala 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 Ele dorme enrolando no tapete Ouvindo meio Voz meio Rota Contando Recontando História Da um sono Ok Gabriel Por favor Continua Oito em ponto Oito em ponto A aula começa Com geografia Fernando está meio nervoso Toda vez que Dona Lucinda Dá trabalho em grupo É aquela loucura Ele tem a redação Mas não o cartaz O seu grupo Combinou um encontro No pátio da escola Ele foi Mas o grupo Não estava lá No dia seguinte Fernando perguntou O que tinha acontecido E os colegas responderam Que ele se Enganou no horário Marcaram a segunda vez Na casa do Fernando E a vó Bisa até ajudou A preparar sanduíches E refrescos Para o lanche Continua? Continua Mas ninguém apareceu De novo Combinaram o encontro Na casa de Lia Terça-feira Às quatro horas Quando Fernando chegou O trabalho estava pronto Disseram que ele Deveria ter chegado Às duas Nossa Que maldade Ele tentou argumentar E discutir Mas não deu pé Chamaram-no de bebezão Porque era o mais novo da classe E ainda provocaram Vai chorar? Vai? Ok Não Ele não A Isabelle A Isabelle agora Não Ele não chorou Voltou para casa Triste E mortinho Sem entender muito O porquê De tudo aquilo Não contou Nem para a vó Bisa O que estava acontecendo Na escola E foi fazer A redação Agora era ver No que dava Todos os grupos Foram sendo chamados Para apresentar Seu cartaz E Dona Lucinda Ia chegando Corrigindo Ou aprovando E dando a nota Agora é a vez Do seu grupo É Fernando Torce as mãos Dona Lucinda Disse Lia Este É o nosso trabalho Todos Participaram Menos Fernando Que chegou tarde Em todas As reuniões Foi um soco Na boca Do estômago Ele não podia Entender Por que Faziam aquilo Toda vez Era a mesma coisa Ok Então Continua para mim Ô tia Posso falar um negócio É urgente Tá Fala Eu tenho que ir No mercado Com a minha mãe E eu vou Saí da aula Tá Tá Eloísa Eu vou anotar Ô tia Tem outra pergunta Calma aí Vai ter tarefa Para casa Não Só a leitura Desse texto A filha vai responder Com a minha Tá bom Muito obrigada Ô tia Muito obrigada Professora Ô tia Os alunos Que já leram Vou ler de novo Bom Porque aqui Tá faltando Muito livro Eloísa Continua para mim Ele não podia Entender O que Fazia aquilo Eloísa Yasmin Continua Ô tia Qualquer livro Você tá sem livro Uhum Tia Tô sem Leonardo Leonardo Eu quero esse livro Aqui Ó Tá tia Vou procurar Tá Tá É Então Continua para mim Favorar Com o Menezes Um pouco Na boca Do estômago Ó tia Continua André André Arcos Por favor É paio Létia É Continua Foi um soco Na boca Do estômago Ele não podia Entender Por que Fazia Aquilo Toda vez Era a mesma coisa Nenhum grupo O O aceitava E sempre Dava um jeito De colocá-lo Para Escanteio Quando Conseguia Participar De alguma Reunião Seus Ideais Não Eram Aceitadas De seus Recordes E Desenho Jornais Cabiam Nos cartazes Sempre Sobravam Você Deixa Estar Mais Atento A ser Responsáveis Agora Fica Sempre Nota E Vai Trazer Amanhã Sem Falta Um cartaz Sobre o assunto E Vai Fazer Sozinho Ok André Continua Para mim Com a Que raiva Que raiva Que raiva Na saída Lia E Outros Fingiram Que Não Não Existia E Só Como Como a Saída Lia e Outros Fingiram Que Nando Não Existia E Só Comentavam A nota do cartaz Que fez Sucesso Nando Nando Voltou De ônibus Para Casa Veio Caminhando Devagar Distraído Chutando Pedrinhas Pensando Em tudo Pensando Em nada Decidindo Como fazer Seu cartaz E ao Mesmo Tempo Jurando Que Ia Fazer Só De Rai Ok Lucas Você está Com o Livro Sim Tia Então Continua Para mim Por favor Bob Isa Tá Bob Estava Cochilando Na Cadeira De balanço E não Viu Nando Chegar Ele Tirou Seu Seu Prato Do Forno Forno E Comeu Uma Garfada Em Gol Voltar Vontade 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 A Mãe Fazia O Jantar E No E no Dia Seguinte Nando Estava A Sobra As Sobras Para Si Vabisa Não Almoçava Só Comia Uma Maçã Uma Maçã A Mãe Dizia Que Ela Comia Como Passarinho Pouco E Devagar Ok Lucas Yasmin Continua Para Mim Por favor Enquanto Comia Yasmin Eu Isso Lê Para mim Enquanto Comia Sem Você Tenta Acompanhar Para Você Se Achar Pode Ser Ó Pode Enquanto Comia Sem Sentir O gosto De nada Não Estou Queria Ter Amigos Não Conseguia Achava Que era Por causa Dos Fundos De Garraco Ou Porque Era Um Bebezão Mesmo Não Sabia Continua Yasmin Tentava Agradar E Ser Leal A Todos Mas Tudo Que Fazia Dava Errado A Marina Tinha Sucesso A Lia Tinha Namorado O Cabeça Não Peraí Ó A Marina Gorducha Tinha Sucesso Tá Escrito Isso Oi Tia A Marina Gorducha Tinha Sucesso A Lia Nariguda Tinha Namorado O Cabeça Tá Escrito Ah tá Porque Meu livro É diferente Pode Continuar Lê Lia Tinha Namorado O Cabeça Um Gozador E Ninguém Se Ofendia O Tavão Era Estourado E Tinha Mil Amigos Rodrigo Colava O Tempo Todo E Ninguém Se Incomodava O Pescoo Se A Luciana Que Desafio Tão Grave Era Aquele Que O Afastava De Todos Só Podia Ser Óculos Mesmo Não Conseguiu Terminar O Almoço Tava Tudo Embolado Na Na Garganta Levou Os Restos Para Tobi No Quintal E Nem Quis Brincar Com O Cachorro Que Ficou Abandonado Abandonando O Ralo Meio Sem Graça Ok Gabriel Continua A Vó Bisa Ia Acordando Tá Peraí Deixa eu Só achar Onde Estava Mesmo Lobis Ia Acordando Seus Olhinhos Azuis Rodavam A sala Procurando Pelo Nando Sabia Que ele Estava Ali Sentia Seu Cheiro Sentia Seu Cheiro E Sua Presença Ele Não Queria Falar Naquela Hora Queria Só Chorar Nando Nando Você Está Aí Vem Cá Você Demorou Meu Filho Foi Foi Nada Não Vim Foi Nada Não Vim Caminhando Os ônibus Estavam Cheios Certo Mas Sua Voz Está Estranha E Você Está Fungando É Resfriado Não Aí Não Aguentou Abraçou A Vabisa Como Se Ela Fosse A Única Pessoa Que O Amasse Neste Mundo E Conta Tudinho Porque Já Não Cabia Mais Nada Dentro A Cabeça No Colo Da Velhinha A Mão Dela Acariciando Os cabelos Lisos Do bisneto Toda Mágoa Veio Se soltando E a Gente Não Sabia Qual Sofrimento Era Maior Se o Dele Porque Se o Dele Por se Sentir Sozinho Se o Dela Por Fernando Tão Triste Tão Fraquinho Nos Seus Nove Anos Ok Continua Vitória Há Às Vezes Não É Fácil Entender As Pessoas Há Às Vezes Não É Muito Fácil Entender As Pessoas Não É Não Vó Binsa Elas São Mais E Judiam A Gente Nem Todas Suas Sua Mãe É Boa Seus Pimos Gostam De Você Seu Neko Do Açougue E Seu Amigo Olu Joga Joga Bola Aí Na Calçada É Mais É Mas Na Escola Tá Fogo Ninguém Peça Atenção Em Mim E Nem Me Dá Chance Para Nada Na Hora Do Requeio Estou Sempre Sozinha É Só O Perei 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 Do Quarto Ano Conversa Comigo Tenho Vontade De Es Murrar Lucas Lucas Viu Para Mim Será que vai Adiantar Lucas Continua Será que vai Adiantar Onde que Tá Será que vai Adiantar Não Estava Acompanhando A leitura Né Isabelle Ah Aqui Achei Não Há Nada De Errado Com Você Tente Conquistar O Respeito Dos Seus Amigos De Outro Jeito Não Com So Papos Com So Papos Cartaz Por Exemplo Faça O melhor Que Puder Mostre Do que É capaz E você Tem Boa Idade Ideias E Eles Vão Perceber Que O Grupo Pode Ganhar Um Com Ganhar Com A Sua Colaboração Ok Só um minutinho Tabélico Você me chamou Gente Eu fechei o livro Sim O livro Negoçou Eu perdi a página Que página Que você Leu 17 17 17 Tá Continua Para mim Igor Não Sei Na página 17 Não sei Não Rob Não sei Achei Não sei Não Rob Às vezes Eu acho Que nada Vai mudar Sinto Tanta Fota Dos meus Amigos Lá No Dubai A gente Jogava bola No campinho Aí Enfinava Enfinar Enfinar Capagaio Na rua Na escola Todo mundo Se ajudava Não tinha Essa de menino Briga Com menino E eu gostava Da Adriana E ela É De mim Agora Está todo Tão chato Até A dona Lucinda Que é Legal Não percebe Que a turma Me afasta Só um minutinho Deixa eu fazer um comentário Presta atenção aqui Marca aí onde vocês pararam Deixa eu marcar também Porque eu não tenho nada Para esquecer Peraí É onde mesmo Tico Não parou? Paramos Não percebe Que a turma Me afasta Pronto Legal Vou marcar aqui A história desse menino O maior preconceito Que ele sofre É lá na escola Não é isso Que está falando aí No texto Que os meninos Não deixam Ele fazer parte Só um minutinho Que os colegas Não deixam Fazer parte Dos trabalhos Não deixam Fazer parte Das brincadeiras E o que eu percebo Com a leitura Desse texto Eu percebo Que isso aqui Acontece também Lá na nossa escola Eu não quero brincar Com o Arthur Menezes Porque o prêmio Do Arthur Menezes Perfeito Eu não quero brincar Com a Prisla Porque a Prisla Não tem uma boneca Bonita E um de marco Igual a minha Eu não vou brincar Com a Vitória Porque a Vitória Não gosta De amarrar o cabelo Isso não acontece Lá com vocês? Ah, eu não quero O Gabriel No meu time De futebol Porque o Gabriel É muito ruim Para jogar Como que a gente Ô, tia Bom, só um minuto Como que eu posso Mostrar Que eu sou bom Para fazer alguma coisa Como que eu posso Mostrar Que eu sou Uma criança legal Se eu não Dão espaço Para os outros Se aproximarem Os outros Não dão espaço Tem como, santo Não tem como Não tem como Isabelle Só um minutinho Não tem como Saber se a Isabelle É uma criança legal Se eu não brincar Com ela Se eu não conversar Com ela O Igor No início do ano Eu vou usar o Igor Como exemplo O Igor Júnior Igor Júnior Balança a mão Para todo mundo Que conhece você Esse é o Igor Júnior O Igor Júnior No início do ano Ele estudou um tempo Na escola Depois ele saiu Da escola Ele estudou no Master E depois ele voltou Para a escola Esse ano Não foi, Igor Júnior? E aí No início do ano Aconteceu algo Parecido com isso Ninguém queria Brincar com o Igor Ninguém passava O papo pra mim Eu lembro Eu ia falar isso aí Ninguém queria Dividir um pouquinho Do lanche com o Igor Até um dia Eu fui Eu fui o primeiro Amigo dele Até um dia Que eu fui Mas depois Foi o Gabriel Até um dia Que eu voltei Lá dentro da sala E comecei a brigar Com todo mundo E chamei o tio Flávio Por quê? Porque não é certo É certo Como você vai saber Que o Igor É uma pessoa Diferente Que é uma pessoa Legal Se eu não deixo Ele fazer nada Tem que É como Os meninos Que eram Os alunos Da tia Tatiana Ah, eu não Não ia saber Que a tia Juliana Como que você Eu não sei Na tia Juliana Parece que ela é mal Como que você vai saber Que a tia Juliana É uma boba Então tem que se dar com ela Tem como saber Tia Não tem como Não tem como saber Bom dia Então Fala Gabriel Quando eu voltei Eu achei que você era brava De brava não tem nada Porque você tem que ver Eu correr brincando Salva a bandeirinha Eu também pensei isso Mas tio Gabriel nem joga futebol Então assim Foi um exemplo Foi um exemplo Que eu Às vezes A gente precisa ser Enérgica Às vezes A gente precisa ser Brava Por que? Porque tá fazendo Muita bagunça Mas tudo que a gente faz É pro bem Porque Se você faz bagunça Durante a aula Você aprende alguma coisa? Não Você aprende, Prisla? Se os meninos Estão fazendo muita bagunça Eu posso morrer Desplicar matemática Você vai aprender Alguma coisa? Não Não vai Por que? Porque é um Tem que colaborar Com o outro É como agora Por que nós ainda Não voltamos Para a escola? Por causa do corona Primeiro por causa Do covid Né? E segundo Que Se fôssemos Para voltar Para a sala de aula Hoje Nós só poderíamos Voltar Oito crianças Oito? Porque só pode Trinta por cento Da sala de aula Então eu tenho Aí um total De vinte E vinte e nove Alunos Frequentando Como que eu vou voltar Só com oito alunos? E aí? Ah, mas eu quero ir Para a escola Não, mas você não vai Voltar para a escola Porque a Prisla vai Então a Prisla vai E o Gabriel Tem que estar em casa Professora Por que não faz assim? Divide um pouco Faz na segunda Depois na terça Quatro Tia E também Tia Eu fui o primeiro amigo Do Igor Isso Então Isso que está acontecendo Com esse menino aqui Acontece lá Na nossa escola Infelizmente Já aconteceu E eu precisei ser muito brava Nesse dia Não foi, Igor? Eu fui o primeiro amigo Do Lucas Ah, gente Porque esses meninos Têm muito brava Por quê? Porque não é certo As meninas Tinha um tal De pular corda Quando chegava Uma vez Uma coleguinha Que ela nem está aqui Ninguém queria deixar ela Pular Porque ela chorava Mas sabe por que Que ela chorava Quando ela cantando? Porque Ah, Tia Porque as meninas Não deixam pular corda Isso é legal? Não é legal Porque se fosse comigo também Eu também Eu ia contar com a minha Tia 11 horas, Tia 11 horas Então Mas quem é, Tia? Eu não lembro Eu quero Eu não posso falar o nome Porque é feio, né? A gente fica contando Assim, né? Então Ô, Tia Ó Hoje não A Isabela era a pessoa Que eu mais conversava Dentro da sala Porque não podia Eu brinco muito Ó Igual Eu chamo o André De Andrezinho Eu chamo o Arthur De Arthurzinho Eu chamo O Arthur Menezes O Arthur Ferreira Que já saiu da aula De Arthur Porque É diferente Sabe? Igual os meninos Me chamaram do Tia Ju Tia Ju Tia Ju É isso Então assim É diferente Quando a gente tem Esse carinho Igual eu chamo o Gabriel Eu chamo o Gabriel E aí, Gabriel Bora, meu filhão Acelera aí Tira o pé do meu café da manhã Tira o pé do meu almoço Nossa Tia Eu tô com o pé Em cima da minha mesa agora Né? Coisa feia, né Gabriel? Então assim É diferente Mas É tão ruim Quando um colega Se viaja Né? Então a pessoa Quer muito brincar Mas aí Tia Só porque tem esses valentões Na escola Tia Já são 11 horas Não vai dar tempo Tia O Tia Sabe por quê? É porque Eles já sofreram bullying também Eles já querem se vingar Por causa disso Você acha certo? Ou simplesmente Quer bater em todo mundo Achando que é o tanto Você acha certo? Só pra vingança Só pra vingança Não, tá errado Pode parar de pensar Desse jeito Tia Já é 11 horas Quanto menos de um minuto Tia Tchau Se eu ver um desses Na rua Eu quero de porrada E você também Então a tarefa Tchau Vamos jogar Fortnite Depois É fazer a leitura Dois Dois Amanhã eu vou escolher Dois alunos Do César Dois alunos Pra fazer a leitura Mas contar pra mim O que que leu nesse vídeo Combinado? Eu vou ler Tudo bem? Um minuto Tchau 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 Tchau